Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de pequenos negócios de empresas, micro, pequenos e médios negócios e nesse vídeo a gente vai falar sobre os dois, os dois pilares de uma empresa de sucesso, dois, só tem dois pilares, vamos ver quais são esses dois, o primeiro pilar é a quantidade de clientes que você consegue trazer para o seu negócio, pelo menos de interessados, de consumidores, a quantidade de consumidores que você consegue atrair para o seu negócio, esse é o primeiro pilar é o que a gente chama de tráfego, é o tráfego que você gera para o seu negócio e tráfego é você gera fazendo anúncios por exemplo, é uma das maneiras tá, você faz anúncios, faz anúncios na revista, faz anúncios no jornal, faz anúncios na TV, faz anúncios no Facebook, faz anúncios no Google, faz anúncios no YouTube, faz anúncios no Instagram, faz anúncios no Waze de vários locais, então você atrai gente, esse é o primeiro pilar, quantidade de pessoas, o segundo pilar é a quantidade de vendas que você faz para essas pessoas, então não adianta você ter uma fila de 500 pessoas na sua loja se você não vende para ninguém, não adianta, você gastou dinheiro à toa porque você não converteu, então esse segundo pilar se chama conversão, então você precisa de tráfego, atrair gente e você precisa converter essas pessoas de visitantes em clientes, tudo bem? Primeiro pilar o tráfego, você resolve fazendo anúncios, então é importante que você tenha uma agência, você mesmo faça e você entenda e você já sabe se você assiste aqui as minhas aulas sobre alavancagem de negócio, você já sabe que é muito importante que você faça a estratégia offline, o offline significa atrair pessoas pelo online porque sai mais barato, o CPA, custo por aquisição é muito baixo no online, isso faz com que você seja lucrativo quando você vende, lembra que você ganha dinheiro quando você compra, não quando você vende, quando você compra consumidores fazendo anúncio, você compra gente vendo você, você paga alguém para que você esteja visível, o que acontece que você está gastando dinheiro, quanto menos você gastar para a maior quantidade possível de pessoas que vão comprar, não curiosos né, que vão comprar de você, melhor porque o teu CPA custo por aquisição fica baixinho e depois disso, isso é o tráfego né, anúncio, é importante que você entenda, Google Adwords e Facebook Ads e Instagram também, vamos colocar nessa ordem, Google Adwords, Facebook Ads, os dois disputando ali dependendo do negócio, um vai ser melhor do que o outro, já gravei um vídeo falando sobre qual é qual para você, Facebook Ads ou Google Adwords e depois disso Instagram e depois disso Youtube também, então Youtube e Instagram brigando, mas Instagram acima do Youtube e depois disso Native Ads também, é uma outra categoria, mas é importante que você fique muito bom em Facebook Ads primeiro, para depois você ir para Native Ads, anúncios nativos, Conrado o que é Native Ads? Vai no Google e digita Native Ads, tem uma frase que eu gosto muito que é, qualquer pergunta que você tenha a resposta no Youtube de um indiano lá falando, hi my name is Asha e in this video we, então se você tiver um indiano explicando, cara não pergunta, vai lá no Youtube e digita lá o que é Native Ads ou vai no Google também, porque isso daí você vai aprender, você vai aprender a aprender né, então não pergunta, vai no Google e digita e acha, a resposta é lê e estuda, ok? Estuda, 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 então estuda é importante, então você vai colocar Native Ads e aí depois vem as mídias offline, muitas vezes hoje mídias offline, então você anunciar a sua marca serve muito mais como apoio de marca do que como geradores de vendas, mídias offline hoje servem muito como branding e é importante tá, não é pouco importante não, é bastante importante, só que primeiro o que que eu aconselho? Vai para as mídias online, gera movimento, testa mercado, testa a oferta, vê o que que vende de verdade, vê se é a foto da mulher ou a foto do homem, vê se é a foto da criança ou a foto do cachorro, o que que vende, como vende, quem é o teu público, lá você descobre tudo isso no online e aí depois você lê a tua offline como branding, já sabendo qual é o público, você atrai no online em escala e de maneira lucrativa e vende no offline, então isso é tráfego, agora conversão, conversão é persuasão, para você persuadir você tem que conhecer profundamente o seu público, se você não conhece o seu público, você não consegue persuadir ninguém, porque você vai tentar vender boneca de pelúcia para executivo da Bosch, não vai funcionar, a não ser que ele tenha uma filha pequena, esteja no aniversário dela, mas é uma situação específica, então você tem que conhecer profundamente o teu público, conhecer quais são os pontos de valor dele, o que que ele valoriza, já falei isso aqui em outro vídeo, os pontos de valor dele, conhecer quais são os medos, conhecer qual é o estado atual dele, quais são os sonhos dele, o que que, qual é a dor, qual é o medo que ele sente, Napoleão tem uma frase, tinha na verdade, que falava o seguinte, o ser humano só tem duas alavancas humanas, o medo e o interesse, o medo quer dizer fugir daquilo que dói e o interesse ir em direção àquilo que ele gostaria, que tem prazer, que é o sonho dele, são essas duas alavancas humanas, só, você tem que usar essas duas para convencer, não caia nesse problema e pelo contrário vá para aquela coisa que é tão legal, então é isso que você vai fazer, faz ele fugir do que ele tem medo em direção àquilo que ele quer, em direção ao interesse dele, então isso é persuasão, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre copywriting, ok? também que é a melhor técnica de persuasão do mundo, testada metodicamente para ficar cada vez melhor dia a dia, então as duas alavancas são tráfego, as duas chaves, os pilares né, tráfego e conversão, tráfego é facebook e google principalmente, conversão é copywriting, se você aprender essas duas coisas, cara o seu negócio vai ser alavancado e muito do que eu falo aqui é sobre essas duas coisas, nessas aulas sobre alavancagem de negócios, o que eu falo é sobre tráfego, como é que você gera mais gente e persuasão, como é que você usa gatilhos mentais, mata objeções, headlines e por aí vai, são esses dois pilares, esteja com isso no seu radar e estude isso para você alavancar o seu negócio, esse é o 80-20 tá, isso é, essas duas coisas são os 20% que representam 80% do seu resultado, tudo bem? Então e se você gostou dos dois pilares, se você está tendo uma visão mais clara disso, tráfego e conversão, os dois pilares, se você agora entendeu como que se faz o negócio dar certo, crescer, pelo menos em questão de vendas né, logo para alavancar o negócio, depois você precisa de gestão, controlar o dinheiro, mas primeiro se você não tiver vendas nada disso funciona, por isso que eu falo muito de vendas, como é que alavanca o negócio, rápido, como é que você faz a coisa crescer, então se você gostou, compartilha, pega esse link, joga no whatsapp, joga no youtube, fala para os amigos, espalha esse negócio para que donos de pequenos negócios entendam como alavancar os seus próprios negócios e tenham uma vida mais digna, essa é a palavra, dignidade, bem, se você quer saber mais sobre isso digita lá 8peis.com e entra na página em que eu mostro o meu treinamento de marketing digital e vendas que eu ensino tudo isso em 50 horas, apostila de 318 páginas, que é essa apostila aqui por sinal né, isso aqui né, essa apostila aqui, essa apostila aqui é ouro, para quem já fez a imersão sabe disso, então imersão 8peis, 3 dias, sexto sábado, domingo 50 horas, evento totalmente disruptivo, treinamento né, não é um evento com vários palestrantes, sou só eu basicamente no palco ensinando a você a apostila e você saindo de lá com todo o teu plano de ação prontíssimo, entra lá 8peis.com lá tem depoimento de aluno, case de resultado, sucesso, número, o que você vai aprender, tem tudo lá e aí a gente se vê na imersão ou então a gente se vê na próxima aula sobre alavancagem de negócios, um grande abraço e até a próxima.